Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o The Roberson, antes de mais nada de seu likezinho, seu joinha aqui, se inscreve no canal E hoje eu vou mostrar aqui como ter uma skin rara, gente, assim, é um evento do Relay da Ternocon, também em 2020 A gente tem um dia, digamos que seriam dois dias aqui, tá? Se você não pegar isso hoje, ou não pegar isso amanhã, infelizmente, eu não sei nem se você vai ter essa skin, tá? Então é o seguinte, vou clicar aqui nesse evento aqui, vamos acompanhar aqui o que a gente vai ganhar, tá? Olha lá, selecione uma instância, vamos pensar calma aqui, não sei o que vai ter lá, tá? E assim, são prêmios que estão vindo para quem está acompanhando o Warframe, assim, pelo que eu estou acompanhando aqui na live deles No dia de hoje, né, um resumo assim, vai vir um planeta novo, vai vir umas missões muito bacanas E assim, o interessante do Warframe é que ele não para, rapaz, ele não para de trazer conteúdo, conteúdo, conteúdo Vai ter uns modos novos do jogo, e assim, você que está pensando assim, será que vale a pena jogar Warframe em 2020? Eu vi um vídeo sobre isso, né, se valeria a pena jogar Warframe em 2020? Rapaz, eu acho que eu tenho que reforçar aquele vídeo, se vale, vale muito a pena, tá? Bom, estamos aqui com a minha Cora Opa, ó, já ganhei o bastão aqui, ó O bastãozinho aqui, ó, o bastão, o skin está aqui atrás Bom, vamos lá visitar, né? Vamos ver o que tem de interessante aqui, ó Bom, eu não sei se esse skin, esse bastão, tá? E se ela vai vir para alguém alguma vez, né? Não sei Quem tem, tem! Vamos ver lá, vamos dar uma olhadinha assim E é legal, gente, vai ter muita coisa interessante no jogo, né? O que temos aqui? Vamos lá, onde que tinha um... O que temos aqui? Esse aqui é só entrar lá? O que a gente vai ter aqui, ó? Eu queria mostrar alguma coisa aqui Não tem nada aqui, né? Ah, que pena Eu queria mostrar alguma coisa aqui, ó Ou tem aqui alguma coisa mais, não tem nada Controle da missão Deixar o Relay da Ternocon Vamos ver se tem alguma outra coisa no Ternocon Ou entra no outro Relay, né? Eu entrei em um aqui Diferente, né? Ah, eu queria mostrar Eu estava vendo na live lá, não sei se é Ó, ganhamos aqui uma Um presente da Lotus O que temos aqui? Esse item foram entregues a você Ah, meu bastão aqui, ó Aqui, ó, isquinha Tá? Deixa eu ver se vamos de novo lá Vamos lá o que temos aqui, ó Vamos ver o que temos aqui de novo, ó Ó, você vem aqui, tá? Vamos colocar aqui, ó Terra Vamos ver se tem algum mais ocupado aqui Ixi DE47 Vamos nesse ocupado aqui, vai Vamos ver se vai ter alguma diferença Né? Sei lá o que vai acontecer Quem sabe, né? Porque eu tô ouvindo que tinha uma coisa diferente isso aqui Mas, gente, aproveita que é uma skin aqui Ela vem com a memoração da Ternocon E vem muita coisa ali, ó Vou apertar ESC aqui Pula o filme ESC, pula o filme Hangar Nada aqui? Hum, nada aqui Aqui estamos... Ah, é só o mesmo aqui Aqui tem uma guarda de frente aqui Tive que conhecer, visitar Vamos dar uma olhadinha aqui, ó Bom, acho que é só entrar aqui e já recebe, né? Tive que ver se tinha algum acesso a alguma outra coisa, né? Hangar Ao vivo agora O que tem mais aqui? Nada aqui? Nada aqui Bom, aproveitando que estão aqui, gente Aproveita E compra as coisas do barão também, tá? Vamos ver como tá aqui as coisinhas Vamos dar uma olhada aqui, ó É Mas vale essa skinzinha aqui Eu quero ver se eu vou conhecer alguma coisa, né? Ó, Relay do Ternocon 42 Ao vivo agora, tá vendo? 2020 Até pra deixar aqui com registrado, né? Ó lá Ternocon 2020 Né? 2020, né? Que legal esse símbolo aqui Vamos guardar esse vídeo pra posteridade Aqui, ó Ao vivo agora Beleza? A gente pode até mostrar como tá acontecendo lá Vamos só dar um takezinho ali, ó Vamos colocar assim Fireworks Deixa eu ver Só dar uma olhadinha ali Como tá na live Opa, não sei que não Tá? Então assim Você entra no seu Relay aqui Eu queria mostrar uma coisa da live lá Que tá acontecendo Ver se eu consigo dar uma Só um cheirinho pra vocês, tá? Deixa eu colocar no Fireworks Vamos ver como tá acontecendo na live Nesse momento, tá? E assim Como a gente tem poucos dias, né? Pra tá pegando esse item, né? Deixa eu ver aqui Na Twitch Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês Pela Twitch Aqui, ó Tá, então eu fiz um vídeo anteriormente aí Tá, infelizmente Quem não Não entrou depois Opa, peraí Deixa eu fechar aqui Tá abrindo outra coisa aqui, ó Vou mostrar pra vocês Aqui na Twitch E no canal deles Vamos ver como estão A live deles ali Deixa eu ver aqui Watch Frame Nossa, tem 300 mil pessoas Gente, assistindo lá 300 mil pessoas Vamos ver como tá aqui, ó Ah, ele é tão ótimo Ó Deixa eu ver se não vai tá Lagando, né? Deixa eu ver aqui Minha internet não tá tão boa Deixa eu ver um técnico amanhã aqui Pra dar uma olhadinha Nem eu sabia que essa conta tinha um bom Prime, véi Ó, aqui Apareceu, gente Peraí Só um minutinho aqui Vou mandar um abraço aqui pro Prime Vou ver o pessoal que tá assistindo Já volto aqui Bom, gente Isso é o seguinte, ó Vamos voltar aqui Eu não tinha visto, gente Eu não sei de que forma, tá? Mas a gente acabou sendo puxado Pra esse local Tá? Olha, acho que Não sei se são os próximos monstros Não sei Rapaz, olha só Isso aqui Acho que estão apresentando O que que tá acontecendo aqui? Eu não sei Gente, eu não sei como eu vim parar aqui dentro Tá? Mas eu vim aqui Ó, e pra inspecionar? Acho que são Nossa, bichinho Nossa, olha quanta gente, gente Ah, vale a pena assim, ó Marcar isso aqui como uma Como uma recordação Do vídeo Olha só Todo mundo veio pra cá, tá? Ó Então ele tá sendo Ele foi puxado Ah, o que aconteceu? Ah, eu tive um parado aqui, ó Gente, fiquei parado aqui É tipo um deixa, né? Ah, eu fiquei parado aqui Eu fiquei parado aqui Foi isso que aconteceu? Eu tava parado Puxado É uma coisa meio secreta aqui Sei lá o que aconteceu Eu não tenho Você que tá parado aqui Puxado pra dentro Sei que você fez alguma coisa? Bom É Eu fui mostrar o vídeo lá Pera aí Vou apertar aqui de novo Aqui o D Que eu ia dar uma olhadinha Como tá na Tenocon ali, ó Eles estão mostrando aqui, gente O novo mundo Deixa eu dar uma espiadinha aqui No parte 2 do mapa Pera aí Deixa eu mostrar aqui, ó No monitor 2, tá? Aqui, ó Monitor 2 Opa Aí vocês vão me ver na Aqui, pera aí Rapidinho Aqui, seguinte, gente Ó Monitor 2 Tá vendo aqui, ó Tá? Então na live do Warframe Aqui, ó Olha só 342 mil pessoas Assistindo nesse exato momento, tá? Então você vê que tem gente Aqui eles estão mostrando O novo mundo Né? É o novo mundo Que vai... O novo planeta, na verdade É o novo mundo, né? O novo planeta Que vai estar surgindo Aqui Pra gente estar jogando No Warframe, tá? Eu não sei quando vão lançar Se vão lançar agora, assim, né? Quando vai ser lançado isso daqui Mas vai ser interessante, ó Tá? Tem umas missões que eles estão fazendo Deixa eu ver se tem algum áudio ali Ó, tem um áudiozinho, ó Tá? Legal, né? Isso aqui é uma coisa Uma novidade, gente Então, assim Eu não sei se vai vir agora Tá, vamos ver o que vai O que vai vir aqui, né? E, assim É uma boa novidade pra gente Que tá acostumado a jogar Warframe O jogo de Warframe é há dois anos Então, você que vai estar aí Você tá pensando Ah, jogo ou não jogo Warframe? Rapaz Além de você ter muito conteúdo ainda Vai ter esse novo mundo aberto Olha lá Void Ah, vai ter outras coisas aí, gente Vocês querem ficar aqui Curtindo um pouquinho A perda da live? Eu fui deixar aqui, né? Não sei se pode Mas, só pra você ter uma ideia Ó, que legal Deixa eu conseguir maximizar Um pouquinho isso aqui Pra não deixar só o texto ali Vamos ver que ponto aqui Quais são as novidades Que estariam vindo Pera aí Eu vou clicar aqui no monitor E vamos maximizar isso aqui Isso Um pouquinho mais pra cima aqui Deixa eu acompanhar aqui Pronto Tá bom? Muito calmo mexendo aqui Bom Ó, a gente tem aqui a princípio Nossa, parece que tem alguém seguindo a gente Ali Ou seria tipo um pequeno seguidor, né? Tô orientando Teno 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 Ah, rapaz Bom Bom, gente Aqui é muito interessante É o outro bicho É o outro bicho Opa, puxaram de novo lá Peraí, peraí, peraí Vamos voltar ali pro monitor 2, gente Que doideira Vamos sair do monitor 2 aqui E eu fui puxado novamente pra cá Olha lá Ah, gente Na live Eles estão apresentando Sei lá, se são inimigos Nossa, que legal Olha que legal Eu tô na live lá E tô vendo aqui, ó Que interessante Vamos ficar aqui, ó Eu vou guardar Não sabia que era isso, gente Caramba, que barato, gente Olha lá, olha lá Estão aqui, tá apresentando pra gente Né? Olha só, estamos aqui dentro, né? Certo? Nossa, vamos esperar só o... Olha só Em 3D, você tá vendo aqui o negócio Legal demais, né? Fala que não é bem legal, gente E tá toda gente assim Todo mundo assistindo aqui Assim, ó Legal, né? Olha lá Vou sair de ficar um pouco mais longe aqui Tem muita gente na frente, ó Estão todos jogadores Muita gente joga, né? Muita gente, ó Que legal Que coisa Eu vou aumentar o áudio do outro lado Quem sabe que a gente consegue ter o áudio também De lá Tipo assim, o que estamos vendo aqui, gente É o vivo E lá do lado Tá acontecendo a mesma coisa No jogo, entendeu? Isso vai levar mais do que um ourokin Para manter o coração Olha só Vamos apertar o T aqui, ó Se eu vim pra cá E ir pro monitor 2 Estamos aqui, ó Isso é o que te faz especial Tá vendo? Você sabe isso, certo? Isso tá na live E agora eu vou tirar da live Vou pra cá Eu vou ao vivo O que faz? A família Entrati Eu não esperava Ficou aí com o nosso bônus E Rapaz, alguém tá despertando, hein? Eu acho que ele está deixando por bom Essa época Hmm Talvez você possa encontrar ele Provavelmente Soltando de algum lugar fora Olha, um outro E quanta gente Olha quantas coisas diferentes, ó Tá ali, ó Tá com o foco que a gente foi Pra fazer isso? Wow Quanto players Todo mundo querendo jogar Todo mundo querendo ver a expansão Todo mundo afim de ver o que está acontecendo Como vai ser o jogo? Como será? Como será isso no futuro? É, rapaz Essa imagem aqui depois Eu não sei se eu quero mais Vou ter gravado, gente Não sei se eu vou ter gravado Mas... Ele está interagindo ao vivo aqui, ó Vou apertar aqui, ó Vente, o T, ó Vamos ver o detalhe que eles que estão assistindo ali, ó Vamos ver o detalhe que eles que estão assistindo ali, ó Aqui está Aqui está Aqui está Ela é bonita, eu amo a mãe É bonita demais, né? Fácil, não vai ficar bonita, olha só Vamos ganhar mais perto, olha só Sim, ela é um pouco... Essa mãe não vai te deixar porque ela não pode Agora saímos de novo, eu vejo você respondendo ao chat, né? É essa mochão, né? Agora vamos sair dali do... E então, claro, a tecnologia Void... O monitor 2, pera, o monitor 2 Se você é novo a se juntar no jogo, vamos mostrar algumas coisas que não podem fazer muito sentido Mas, enquanto você progressa no jogo, você aprende mais e mais sobre isso Como será agora, né? Como vai ser essa expansão nova Então acompanhando assim ao vivo E tendo conteúdo também pra gente aqui no canal, meu Vamos acompanhar um pouquinho, né? O vídeo vai ficar um pouquinho extenso, gente Mas vale a pena, ó A gente entrou aqui e ganhou o bastão, né? Só que essa é a interação ao vivo Com o jogador da IDE Olha lá, bacana, ó Não é a mesma coisa Vamos acompanhar um pouquinho aqui, né? Que vai ser muito legal É, eu entrei na minha, eu entrei no meu Discord Falei pro pessoal, eu já saí de novo Olha que bacana Já conheci agora Um novo... Tá meio embaçado, né? Porque eu tô pegando do... Ó, o que a gente vai ter, gente? A gente vai ter Uma nova transformação do Warframe, pra que eu entendi ali A gente vai conseguir pegar parte do Warframe E fazer uma composição de Warframe contra Warframe Uma coisa assim Temos um planeta novo Com novos tipos de inimigos A gente vai ter também Né? E temos um novo portal também, ó Chata... Opa! A gente vai de novo pra lá A gente vai de novo lá, pera aí Vamos lá ver o que vai acontecer Chamando agora daqui, gente, ó Pera aí Zata Pera aí Vamos voltar muito Pera aí E estamos aqui Oh, que show isso, hein? Olha lá Vamos 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 lá Todo mundo O que você acha que tá acontecendo aqui? Então, sim Se você jogar Warframe Para sua lore Enquanto isso Vou voltar pro Monitor 2 Pra mostrar o que ele tá fazendo, tá, gente? Ó O Monitor 2 lá O Monitor 2 seria ao vivo, tá, gente? Ao vivo Na... 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 Tá? Se eu tirar aqui o Monitor 2 A gente tá de volta aqui, tá vendo? Nessa imagem Nessa imagem Ah, aposite já aqui, ó Eu acho que provavelmente tínhamos o suficiente sobre o Entradi E talvez vamos voltar aqui E fazer um pouco de... Um pouco de missão mais standard Sim, e também tem alguns membros de família aqui A gente tá mostrando, né, pra gente O que vai vir de novo, né? As novidades do Warframe Hum... É... É difícil ser partilmente investido É difícil É difícil Eu acho que o Excalibur aí Ele pegou uma parte De... Da... 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 Eu coloquei tudo Eu... Não sei... Por mim Eu... Estou esquecendo de dizer coisas Porque eu estou tão... Estou muito... Estou muito amada Com... Uh... O design Que legal, hein? Olha lá Show, né? Olha, vamos lá voltar com o inimigo do Paradinho ali na frente, tá? Tão paradinho aqui, ó Tá, olha Fui já Ó, saí pro Relay, tá vendo? Agora... Vamos acompanhar aqui, que você vai ter alguma alteração ali, ó Tá? O que tá acontecendo? Como é ter no Con, pra você entender? Estamos no Treino Con Entra dentro do Relay, certo? E até no conference é um festival especial, quem estiver dentro do Relay é puxado pra acompanhar a live, dentro da live, dentro ao vivo, meu Deus. Vou voltar agora pro caminho que tá fazendo, olha lá. Legal demais, né? Pensa que a qualidade da... o vídeo tá tão perfeito, né? Mas tudo isso que ouvimos, tá gente? Desculpa, desculpa. Vocês estão conhecendo de primeira mão o mundo aberto que vai ter. Temos muita coisa legal pra mostrar. Eu não sei quando vai vir essa atualização, se é algo que vai vir pra hoje ou se é o futuro. Mas que tá funcionando, né? Eita! Ok. Isso é maluco. Yikes. Duvo de imbigo aí, né? Pelo jeito, gente, é só bicho infestado, tá? É um mundo aberto? Gente, é um mundo aberto. É um mundo aberto? Vamos lá. Vamos lá. Não é um mundo aberto. Não é um mundo aberto. Então, porque eles estão infestados, eles são meio que parte das veines e eles estão morrendo de nós. Não é um mundo aberto. Nada como se eu topar no relé, então eu topar no relé. Tá? Vamos continuar pra ver. Eu não, eu não vou ver. Eu não vou ver. Eu não vou ver. Eu vou ver. Eu vou ver o que está acontecendo lá. Diga-me o que ele está por aí. Você está conhecendo as novidades que vão ter do Warframe gente, é show né, tudo isso foi apresentado hoje na Trenocom tá, então o que a gente teve, ele mostrou alguns designers, eu dei acompanhando, a gente ganhou, quem assistiu essa live, ganhou o Hydroid Prime, ganhou algumas skins daquele bastão que você viu, ganhou uma arma, quando acabar esse aqui eu vou mostrar como é, a gente ganhou, tem alguma assim andana, não sei se a gente vai ganhar também essa andana tá, e eu não sei se vai se vai ganhar, 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 se vai ganhar Eu acho que no futuro aqui vai vir de novo, mas olha lá Agora, estamos juntos O que você acha de mostrar? Olha, tem skating Ah, tem um skating Sim Tem uma libelula com um skating Tem uma libelula que vem aqui para parar o processo aqui Sim, agora estamos falando! Olha lá aquele bicho! Olha lá! Isso é tudo a novidade que vocês vão ter, viu gente? É um novo mundo e... É montaria, né? Olha! Vista inteira! Olha lá! Vocês estão acompanhando a oficina ao vivo e a cores, gente! Tu tá gravando aqui, mas... Essa jogatina aí é ao vivo! Tem alguns monstros, certo? Ele pegou uma Libero, né? Ele pegou uma Libero, né? Diablo de um negócio aí. O Velocipod vai ser seu melhor amigo! Velocipod! Velocipod! Está usando qual arma ali? Uma Corinthians? Uma Corinthians Prime, não parece? Eu não notei, mas... Eu acho uma Corinthians Prime, tá? Tirou o reator de lá... E aí, vai entrar no buraco! Vamos ver que vai entrar lá! Vamos lá! Vamos lá embaixo, meus amigos! Essa parte não faz bem confortável! Vamos acompanhar um pouquinho, né? Só com as novidades que vai ter no Warframe! Como mais você abriria uma porta no coração do Danilo? É uma gameplay da novidade, gente! Isso que você vai estar jogando aí em breve no Warframe, né? Tem os novos inimigos, né? É um manifestado com novos inimigos, isso que é legal, né? Quase assim, né? Então se... Opa, deixa eu atirar aqui! Aparecendo graça da minha... No negócio aqui! Eu fiquei invisível! Minha mão subiu! Voltou! Olha lá, gente! As novidades em primeira mão, ó! Tá, tem um grupo de... Eu sei qual que é os modos diferentes, será? Será? Qual que tem afertão? É... Pô, tem um bicho grande ali, hein? Tem um bicho da grande! Ele estava indo encontrar seu bando! Olha lá! Usando um Picnic de box. Estou tendo essa parte, certo? Tem 60 segundos, legal! Mas o que traz um bar de piton, não é? Eu amo essa animação nesses, galera! Você tirou? Ouça a demonstração, ó. Sim, eles foram bem. Achei carapaça. Esse mod é novo, gente. Eu não lembro desse mod, não. Então, estamos indo mais longe. Sim, mais longe e mais longe. Legal, né? Vou evitar puns de coração, mas eu fiz muito. Bom, então a gente tem o quê? Um planeta inteirinho novo, com várias missões. E me parece que é um mundo aberto, não percebi ainda se é isso, né? Mas, provavelmente, deve vir um mundo aberto pra isso daí, gente. Eu sei que é uma missão, né? Ele tá mostrando pra gente as missões. E legal a parte gráfica do jogo, né? Não! É como um tico pink ou algo. Uma lesma, né? Bom, então eu tô indo pro objetivo dele agora, como é que vai ter ali, ó. Enquanto isso, gente, se eu voltar ali pro meu jogo, tô parando no reléio, tá vendo? Posso vir aqui andar, tá vendo? Tô andando, tá vendo? Tô parado aqui, ó. Tá todo mundo aqui aguardando. Vai ser uma chamada, tá? A gente tá parado aqui, ó. Tá? Então eles chamam a gente aqui, tá? Então vamos continuar aqui, ó. Vamos voltar agora lá pro monitor. Tô lá. Ele tá matando um chefe de sessão, né? E aí, acho que ele tá super parado pra funcionar, ó. Tá muito bonito, né? Oh, smoke! Tá certo. Isso é, talvez, um pouco mais difícil para esse nível de conteúdo. Então... Ah! O que é isso? Ah! Custom pass grabber. Isso é... Isso foi um pequeno sneak peek de um necromex, mas se você estiver em um reléio, Então, por que não tivéssemos uma novidade pra mostrar? Sim! Você está em casa, eu acho que você pode olhar eles. Tem algumas variáveis variáveis aqui. Ó, ele tá lá pro pessoal, ele tá mostrando, ó. Meu Deus, eles são... É, agora a gente já foi puxado novamente, ó. É uma nova facção, Ah! Ele tá mostrando os inimigos, né? Específicamente os Entrodes. Esses são, tipo, os sentidos de Berserk, que ainda estão olhando nas partes mais e mais difíceis das... Aqui, ó. Ele tá no momento, né? Então, a gente tá no reléio, tá? Ele puxa a gente mostrando os inimigos, né? Sim! Sim! Tem um bicho novo, né? Os inimigos são altos, hein? Não sei se é o tamanho natural aqui. É. Olha aí, ó. Agora eu vou voltar pra lá, gente, que tá interessante lá no vídeo. Pera aí. Deixa eu olhar aqui, ó, gente. Tá interessante aqui, ó. Olha aqui, ó. Pedrinho não gosta do sistema. Rapaz... O fraterno não gosta do sistema. Uma explosão, é? Eu acho que... morreu. É... Quem perdeu a cabeça. É, pinhei a cabeça. Quem perdeu a cabeça. Ehi, chegou alguém que não gostou da história. Deve mudar essa situação na surpresa bastante bem. Vamos ter uma porrada de bichos. Vamos precisar de um pouco de força extra aqui. Ah, aquilo que a gente tinha mostrado no relé, tá vendo lá? Ele pegou uma armadura, na verdade, só uma armadura. Olha esse jogo doido do jogo, gente. Ele pegou tipo uma blindagem, né? Olha, ele pegou tipo uma blindagem que vai vir aí, ó. Uma blindagem, parece que ele é tipo um tanque, né? Ele pegou tipo um tanque. E aqui tá sem edição o vídeo, gente. Tá assim, é o vivo. Warframe, é gente. Espera que vai vir coisa boa por aí. Beleza? É o seguinte, gente. Vamos finalizar aqui. Você vai deixar um likezinho aí, tá? E é o que a gente vai tá vendo em breve no Warframe. Vou voltar a sair do relé. Então vocês viram que é uma coisa muito interessante, né? Vocês acompanham assim, um pedacinho. Foi muita sorte que eu peguei, liguei a webcam, liguei o material pra gravar. Pra mostrar o bastão. E a gente foi interagindo. Sim, gente. Não foi nada programado. Foi assim, ó. É sorte quem tá gravando, beleza, gente? A gente ganhou a skin do bastão. Vamos ver onde se encaixa essa skin, né? Vamos dar uma olhadinha. Deixa eu apertar o ESC aqui. Eu quero ver agora essa skin que a gente ganhou. Então aproveitando, gente. Lembrando, né? Então você que tá assistindo esse vídeo. Vai lá. Não deixe essa skin. Tá o Relay da Terra. Tá vendo? Um dia, tá? Entra aqui, ó. Você vai tá ganhando aquela skin do bastão, tá? Como é uma arma de bastão. Será que eu consigo colocar na minha asal? Eu tenho uma asal de bastão. Vamos ver, né? Aí seria show, hein? Deixar minha asalzinha com bastão, viu, gente? É o seguinte. Muito show. Então assim, o jogo é apaixonante, viu? Eu gosto de falar assim do Warframe. Porque assim... Eu tô jogador de Diablo. O pessoal sabe que eu jogo Diablo há muitos anos. Sai do Diablinho pra jogar aqui o Warframe. Deixa eu colocar uma arma de bastão. Pra ter uma ideia. Isso aqui, ó. Vou equipar isso aqui. Deixa eu ver se em aparência eu teria alguma skin. Não. Onde é que aquela skin vai? Eu não preciso atenção, né? Arma de bastão. Vou pegar uma arma de bastão, vai. Bastão. Que era um bastão? Aqui. Isso aqui é um bastão, certo? Bastão. 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 Bom. Paraceses. Deixa eu pegar uma arma de bastão aqui. Isso aqui é um bastão. Aqui, pá. Vamos ver se tem aparência também. Skin. Ah! Aqui, ó. É essa aqui, ó, gente. Eu acho essa daqui, tá? Se não me engano, tá? Bastões, skin, lemas. É isso aqui, né? Que ganhou, não foi? Se não me engano, a gente foi isso aqui, gente. Tá? Vamos ver aqui. Voltar. A habilidade. Agora ficou legalzinha com ele bastão. Deixa eu separar esse bastão ali. Não, né? Acho que foi, se não me engano, foi esse bastão, gente. Se vocês me corrijam se tiver errado, mas acho que foi esse, tá? Pelo... Eu não tinha nenhuma skin de bastão. Deixa eu pegar isso aqui, ok. Bom, aproveita lá. Você vai entrar, pegar essa skin, que é muito legal. E você vai conhecer assim, poucas novidades do que vai vir do Warframe agora pra frente. Falou, gente? Então, deixa o likezinho, seu joinha aqui. Deixa o sininho, que vai vir muito vídeo pela frente, gente. Vai vir muito vídeo. Você não sabe a quantidade de vídeo que a gente vai estar gravando do Warframe, acompanhando as novidades. E é isso aí, gente. Até a próxima aí. E deixa o likezinho no vídeo aí. E vamos que vamos. Gente, quem assistiu hoje, conseguiu ganhar o seu hidroide. Ganhou a arminha. Ah, essa armadinha. Aproveita que eu vou mostrar a arma também aqui, ó. Ganhou essa arma aqui, quer ver? Deixa eu mostrar uma secundária. Essa aqui, ó, tá? Essa arma aqui, ó. Eu não sei se ela vai vir, tá? Mas eu já ganhei ela. É uma arminha bem assim. Ela vem com reator já, tá? Então a gente teve o quê? A skin. Isso daqui. E a gente vai ganhar também o hidroide prime, tá? Eu não tenho aqui na... Quem não ganhou agora, aqui no seu live, vai ganhar um pouco mais tarde. Mas Fex vai ganhar. Falou, pessoal? Então, likezinho aí. E até mais. Essas foram as novidades da Tenocon. E vem coisa. Vamos seguir resumindo. Um planeta novo. Uns ambientes novos. Uns jeitos de jogar legais. Uma maneira aí que... Eu tô esperando a vinha da coisa nova aí. Falou, pessoal. Até a próxima aí. E bom jogo pra todo mundo aí. Valeu!